É que no papo ela sempre me tirou por eu ser trabalhador Me lembro na antiga só queria os que tem condição É que o dinheiro vem pra confundir o amor Mas o nosso trampando Itama e sendo revelação O sonho era uma vinte do ano Mas já tô pra falar que esse ano é vinte e um Lembra do menor que cê desmereceu Pois é árvore del riu e não virou mais um E não virou mais um Interesseira, tá de olho na minha carteira Quer saber o que tem na minha gaveta Nunca participa de velar Interesseira, tá de olho na minha carteira Quer saber o que tem na minha gaveta Nunca participa de velar Interesseira É que no papo ela sempre me tirou por eu ser trabalhador Me lembro na antiga só queria os que tem condição É que o dinheiro vem pra confundir o amor Mas o nosso trampando Itama e sendo revelação O sonho era uma vinte do ano Mas já tô pra falar que esse ano é vinte e um Lembra do menor que cê desmereceu Pois é árvore del riu e não virou mais um E não virou mais um Interesseira, tá de olho na minha carteira Quer saber o que tem na minha gaveta Nunca participa de velar Interesseira, tá de olho na minha carteira Quer saber o que tem na minha gaveta Quer saber o que tem na minha gaveta Quer saber o que tem na minha gaveta Nunca participa de velar Interesseira Interesseira É o Akabits porra É que no papo ela sempre me tirou Por esse trabalhador Me lembro na antiga só queria os que tem condição